Justiça rigorosa sem desrespeitar os direitos humanos, essa é uma das normas dos presídios federais de segurança máxima. Cadeias onde o preso não pode sequer dirigir o olhar a um carcereiro, como a de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, onde comprem pena a alguns dos barões do tráfico no país. A Record foi a primeira emissora do país a ter acesso a um presídio federal de segurança máxima em funcionamento. Na reportagem especial de hoje, você vai ver em detalhes como é a rotina lá dentro. Nenhuma morte, nenhuma rebelião, nenhum celular apreendido. No sistema prisional caótico como é o brasileiro, parece impossível, mas não aqui. Desde que foi inaugurada, essa penitenciária serve de modelo para o país. Esse aqui pega qualquer tipo de metal, até prega, o sapato pega. Nem o juiz federal que responde pelo presídio escapa de duas revistas rigorosas ao entrar. Aqui pelo jeito, pelo que a gente viu, não entra nada, né? Não, porque não entra nada. Nada, nada, nada. Só pensamento. A disciplina é rígida. Todas as celas são individuais. Os presos não podem conversar entre si. Não é permitido contato visual com o agente penitenciário. O interno tem que estar no fundo do pátio, no fundo da cela, de cabeça baixa. Câmeras, detetores de fumaça e sensores de movimento vigiam tudo. Um portão só é aberto depois que o anterior é fechado. É impossível que dois presos da mesma facção criminosa se encontrem, porque eles ficam em alas distintas. Nessa rotina de isolamento, há poucos momentos de contato. Só na visita dos parentes e no banho de sol. Entre os presos e o bebedouro, uma grade. Aqui os presos dependem dos agentes até para beber água. O bom comportamento é incentivado com a volta aos estudos, por exemplo. Fica aqui um agente, o professor, a professora, a praia da grade e os alunos. E os alunos. Nesta classe, dois alunos aprendem a ler e escrever. O acesso a psicólogo, dentista, médicos e remédio é garantido. Tem uma caixinha com o nome dele, o horário que ele tem que tomar, identificado o nome de cada remédio, para alguém organizar. São quatro refeições por dia, com talheres de plástico. Dieta feita por nutricionista, conforme as necessidades de cada preso. No respeito aos direitos humanos, você passa a tratar aquele preso como animal. Ele não pode tratar como animal. Agora ele tem que cumprir rigorosamente as áreas aqui do presídio. Porque se não cumprir, vai ficar de castigo. O castigo é o temido RDD, regime disciplinar diferenciado. Nele, o preso perde o direito a visitas íntimas e o banho de sol é dentro da cela. Ele só tem direito de ir ao pátio quando o sol não aparece. O presídio de Campo Grande é construído sobre uma caixa de concreto. Cavar túneis é impossível. São várias alas divididas em muitos corredores e portões. Para fugir atravessando tudo isso, o preso teria que corromper toda a equipe de plantão. A única tentativa de organizar uma fuga, em abril do ano passado, partiu de fora. Só que a invasão fracassou. Você acha que quando fizeram aquele ataque, eles sabiam que vocês eram tão bem preparados para se defender e tão bem armados? Eu acho que não. Então eles saíram correndo. Eles saíram correndo? Saíram correndo. Só dois estados têm penitenciárias federais como essa, Mato Grosso do Sul e Paraná. Este ano, outras duas serão inauguradas, no Rio Grande do Norte e Rondônia. Desde que os principais chefões do crime organizado começaram a ser transferidos para o sistema federal, o número de rebeliões e mortes dos presídios de onde vieram caiu quase 70%. Sem esse tipo de prisão não dá para enfrentar o crime organizado. Porque na maior parte das prisões estaduais, a maior parte das prisões estaduais se tornou o escritório do crime. Combater o crime organizado é um enorme desafio. Ele tem dinheiro e não respeita limites geográficos. São 1.500 quilômetros de fronteira entre o Brasil e o Paraguai. Capitã Bado e Coronel Sapucaia, Pedro Juan Cabaleiro e Ponta Porã são apenas dois exemplos das cidades gêmeas que existem ao longo desse contorno. É impossível fiscalizar tudo. A estratégia mais moderna do combate ao crime organizado se concentra na infraestrutura da qual ele depende para sobreviver. O crime organizado se concentra em vários pontos. E é onde tem a cidade, aonde tem a agência bancária, aonde tem a estrada que ele vai usar. Então, evidentemente, esse é o primeiro ponto que se deve atacar. E o Brasil não faz isso. Mas é uma ação que depende de um esforço para impedir que o crime se associe aos poderes do Estado. O sistema brasileiro faz com que o crime organizado já tenha enxergado que não adianta corromper embaixo. O que tem recurso. O importante é corromper em cima, que dá onde saem as decisões definitivas. Na reportagem de amanhã, como os automóveis roubados nas grandes cidades brasileiras vão parar no Paraguai. E um golpe que está se tornando cada vez mais comum. Esse carro foi apreendido depois que o traficante sofreu um acidente e fugiu. Só que o carro está em nome de uma outra pessoa. E ainda que ela não tenha nada a ver com isso, corre o risco de ir para a cadeia. O que é isso? Obrigado.